Entidades de defesa das pessoas com deficiências participaram de um debate sobre a prioridade de vacinação contra a covid para o grupo. A discussão foi promovida pela Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Coned SC, afirma que desde dezembro do ano passado a instituição busca o cumprimento de lei federal que prevê prioridade dessas pessoas no atendimento à saúde. Durante o início da pandemia, erroneamente, alguns foram mandados para casa e outros até perderam a sua colocação no mercado de trabalho em função da pandemia. Então, quando você garante o direito a essa vacinação, você garante que essas pessoas permaneçam com a sua inserção, você garante que elas tenham a sua vida normal. Alice Kirten, presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, destacou a mobilização, já feitas em outros estados do Brasil, para tornar realidade a priorização de deficientes na vacinação contra a covid. De acordo com a presidente, o apoio do parlamento catarinense é fundamental. Isso mostra que muitos já conseguiram. Então, eu tenho certeza e acredito que Santa Catarina também vai conseguir que a prioridade não seja o número 15, e sim que seja realmente prioridade. O deputado, doutor Vicente Caro Prezo, reforçou o apoio da Assembleia Legislativa no movimento por meio da comissão e destacou que vai procurar a Secretaria de Estado da Saúde e o Governo do Estado para viabilizar a prioridade de vacinação. Como um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano Dalluz, que tramita na Assembleia Legislativa, assegura a inserção de deficientes como grupo prioritário, a comissão também deve atuar para que o projeto avance com mais celeridade no parlamento estadual. Que isso ocorra o mais brevemente possível. Vamos acompanhar o trâmite e vamos pedir celeridade, solicitando também a mesma disposição dessa indicação. Aquele lá tem uma força de lei. E também vamos conversar, procurar conversar pessoalmente com a Secretária de Saúde e com a Governadora do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto